Leu um cofre De sete Os perfis me param e falam que eu sou marginal Mas senhor, eu não tenho corpo se ela quer meu pau Tão fumando esse gajo, pra mim isso é normal Vitor me chamou pra track, essa bitch fala uau Eles bichos que rimando e acham isso anormal Eu ouvi o seu step e achei meio sem sal Passa com o mic pra cá que eu deixo isso bem legal Essa que já vira hit, faço tudo pelas bitch Eu tô sobrando, nunca vão ter esse beat Com toda essa grana, pode jogar joia em mim Sempre investindo por isso, isso nunca vai ter fim Jogo tão fácil, falei, não duvide de mim Com o V7 nessa cena, vou sempre lembrar de mim Olha essa bitch, ela tá atarada, não mete meia Que faça logo essa rabita, eu descer, rebola com a bunda na vara Tomando esse link com a vida acelerada Na primeira já sai, causando o segundo e terceiro Eu já tô acelerando, o motor ajustado, eles tão precisando Sabe que eu tô sempre a fecha dos manos Lacei de moda na quebrada, fez Sempre a bitch tem dor de vocês, com o fácil no dia Eles não tem, não mexe junto com esse que faço um hit por seis Bitch safada, rebola demais, cê faz de santinha Dá fogo nos pais, mas eu não ligo as frases demais Ela senta, deixa a vista sem paz Yeah, yeah Tchau